Música Parei num botequim, na via da estrada Entre risadas e histórias, a alma animada Pedindo mais um trago, a esperança gritando Mas o telefone só tocava, meu coração palpitando Cadê você amor? Me escuta por favor Hoje é dia de festa, é dia de amor Vamos brindar a vida, vivê-la com paixão No botequim da estrada, sentindo a emoção A família reunida, o amor é real Meu filho vai chegar, é o sonho afinal Música O dia que esperava, 26 chegou a final Meu filho, meu herdeiro, será especial A ansiedade me pega, não vejo a hora passar Com amor e carinho, vou te ensinar a amar Ao seu lado amor, tudo vai ser melhor E juntos um dia, celebraremos a dor Vamos brindar a vida, vivê-la com paixão No botequim da estrada, sentindo a emoção A família reunida, o amor é real Meu filho Eu fiz Ok algoaria,rico, amor é Sonido É você É você Porque eu Ficou